Parece Atena? A deusa Atena? Será? Pra quem assistiu o Cavaleiros do Zodíaco, olha se isso não é a deusa Atena. Se não for, eu não sei quem é, mas que parece, parece. Olha que perfeição. E tá em reforma. Olha que lindo. Olha, nossa, que coisa linda. Nossa, o Jun vai muito rápido. Olha a altura desse homem. Ah não, mas ele tá com a plataforma ali. Artista de rua. O Jun já tá lá do outro lado. Ai meu Deus. A gente vai fotografar mais alguns minutos andando por aqui e depois a gente vai comer alguma coisa. Já são quase seis da tarde. Eu tô azuda e fome. Ai, mas... Isso aqui é aquele tipo de lugar, aquele tipo de passeio que você fica o dia inteiro e nem lembro de comida. Eu só tô com fome e que eu não comi nada hoje no almoço, praticamente. A gente nem almoçou. A gente saiu cedo de Praga e já veio direto pra cá. Mas é maravilhoso isso aqui. É lindíssimo. Áustria e República Tcheca. Dois lugares. You must go. É incrível. Eu nunca toli, mas... Eu nunca toli. Eu nunca toli. Não sei pra lá. E aí? Não sei se ficou. Ai meu Deus é peão. Eu nunca tol que você... Eu nunca tol.